...inusitada da região norte do nosso estado, Joinville, uma família de capivaras foi flagrada passeando no meio da estrada. Vocês vão ver a tranquilidade delas ali, olha só as capivarinhas passeando bem no meio da rodovia. A gente vai ao vivo pra lá com o Luiz, porque ele vai falar um pouquinho mais sobre essa cena inusitada na região norte do nosso estado. Onde exatamente estavam essas capivaras passeando, Luiz? Pois é, Maria, mais precisamente na ponte Albertinho-Bornscaen. Essa ponte foi inaugurada recentemente, inclusive nós estivemos nessa inauguração e nessa madrugada essa família de capivarinhas decidiu passar pela ponte. Agora o que mais deixa a gente intrigado, porque é uma ponte alta, né, que fica próximo, fica sobre o rio Cachoeira, então tem bastante fauna ali. Só que elas resolveram escalar e passar por meio dessa ponte e esse motociclista acabou fazendo essa imagem na madrugada desta segunda-feira dessa família de capivarinhas passeando por Joinville, Marista. Olha, Luiz, não foram só as capivaras que deram o ar da graça por aí, né? Quer dizer que teve sagui também invadindo o supermercado por aí? Ah, o zoológico aqui de Joinville liberou as portas e os animais saíram para dar uma passeada. Além das capivarinhas, saguis invadiram o supermercado da cidade. Eles entraram, pegaram biscoito, pegaram fruta, pegaram tudo que tinha pela frente e olha só, eram bastantes animaizinhos que estavam andando pelo supermercado, né? Se você encontra um animalzinho desse, você pensa, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, você pode chamar a polícia ambiental ou o corpo de bombeiros, se for um local fechado, como era o supermercado e os proprietários, né, os responsáveis pelos supermercados assim fizeram. Se a casa estiver num ambiente livre, basta deixar o bichinho voltar para o seu habitat natural e não fazer absolutamente nada com ele. Mas o fato é que Joinville, esta madrugada, esta noite, foi habitada pelo zoológico. Elas estão à solta por aí, será que tem por algum por aqui, Marister? Vou procurar, viu? A gente volta contigo no estudo. Você fica esperto por aí, Luiz, você fica esperto, qualquer coisa a gente mostra aqui no meio-dia. Tadinho, eles só queriam alimento, eles entraram no supermercado em busca de alimento, o saguizinho. Mas é isso, gente, tem que chamar a polícia ambiental, o corpo de bombeiros, porque eles sabem exatamente como lidar com esses animais e devolver eles para o seu devido habitat. Obrigada, viu, pelas informações. Agora a gente...